Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Isso aí, eu cai. Isso aí, boa tarde, boa noite. O vídeo de agora é uma filosofia viva, ou seja, um FV. Filosofia comportamental. Eu acho que é o 9 ou 10, eu não lembro. Tanto faz também. Segmento continuando com as variações no pensamento cultural. O vídeo de hoje é sobre pensamento sensorial. Sensitivo? Sensorial? Pensamento? Enfim. No vídeo anterior eu falei sobre pensamento linguístico. E agora eu vou falar sobre sensorialidade. Sensorialidade. É um tema interessante e extremamente complicado, complexo, que não dá pra esvaziar nem nas canas aqui em um momento, em um vídeo ou nesse pequeno exemplo aqui orgânico experimental. Pensando um pouco no linguístico ainda, toda sensorialidade é uma transmissão de informação, de comunicação, é uma comunicação que visa transferir, sei lá, estímulos, né? Estímulos dos mais diversos. Nisso, ele pode vir a se tornar informativo. Por exemplo, uma pedra, quando ela transfere estímulos externos ou internos nela, ela não é informativa. Falando de maneira didática. Ela é comunicativa. Se ela trincar, se ela rachar, ela comunicou, através da transformação da sua forma, a sua própria comunicação linguística e também a sensorialidade dela inerte. É uma sensorialidade inerte. Quando você pensa em ser sensorialidade inerte, você pode ter exemplos no seu próprio corpo. Por exemplo, o cabelo e as unhas. São sensorialidades inertes que você não sente. Que onde você sente não é mais na unha, na pele, na carne, no nervo. Fora que o que você sente não é no dedo, é no cérebro. O sistema nervoso central é o órgão de processamento e de, digamos, centro sensitivo. Não se sente as coisas no corpo, se sente as coisas no órgão específico. E tudo aquilo que não tem esse órgão específico, ele tem uma sensibilidade inerte. Que é uma sensibilidade que não se apresenta, mas está ali. É como se fosse oculta, sabe? Digamos que tudo no mundo que se movimenta é sensível. Mas apenas aquilo que tem um órgão específico, que coordena a sensibilidade, ele é sensitivo. Ou seja, é sensorial. Tem muitos seres vivos que não têm órgãos sensoriais. Principalmente os seres que não têm o órgão específico, que é o receptor central. Porém, eles têm essa espécie de torpor sensitivo que é diretivo. Ou seja, ele tem um desejo, uma propagação estranha, que é a vida em si, né? Que é, digamos, os seres microscópicos, unicelulares. Eles têm essa sensorialidade torpórtica. Eu vivo falando essa palavra, mas elas não existem. Torpor, né? Apresentando um torpor, apresentando uma inércia oculta, uma sensorialidade inerte. Não inércia, inerte. Uma senhora inerte. Que inércia é a propagação. Enfim, inerte. Palavra inerte. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma experimentação de imagem, né? De imaginação. Pensa no cérebro isolado no universo. Se ele sentiria alguma coisa. Somente o cérebro sem um corpo. Só o órgão sensitivo. Ele consegue sentir alguma coisa sem ter conexão com nada. Sem ter corpo. Sem ter outras variações de tecido. É a mesma coisa que pensar no universo. Pensa no universo. O universo sente alguma coisa. Se ele for tipo um universo único. Não existe nada além do universo. O universo, ele é um corpo. Ele é uma espécie de mecanismo. Engrenagem. Internamente tem componentes ali. Tipo, a gente pode pensar nas células como se fossem paralelas galáxias. E o DNA como se fosse paralelo ao buraco negro, por exemplo. Só fazer um paralelo bizarro aqui. Então, pensa no universo isolado. Gigantesco. Infinito. Sei lá, finito no caso. Na sua fronteira final. A fronteira final do universo é definida por onde ele não tem mais contato. Onde ele não é... Onde não tem o além. Onde é o vazio. Onde não tem o movimento. Onde não tem mais nenhum tipo de troca de comunicação. Não tem mais linguagem, digamos. Se você pensar no seu cérebro, isolado do seu corpo sensível. Ou do resto do corpo. É a mesma coisa que fosse o universo. Isolado assim. Tipo, ele não sente. Ele tem movimento interno. Mas esse movimento interno, ele não é... Ele é... Estéreo. Abstrato. Abstrato é uma palavra ruim. Ele é... Não sensitivo. Não sensitivo. Ele não tem sensorialidade. Digamos. Quando você tem... Agora, ele não tem sensorialidade no sistema macro. Mas no mico. Aí é a pergunta. Onde vem a sensorialidade. Sem falar dos órgãos sensitivos ainda. Eu já falo deles. A sensorialidade é uma coisa complicada. De definir de onde ela vem. Teoricamente, se o universo for isolado. E for tipo, a fronteira do universo for... O resto. E o universo for tipo, uma bolha. A sensorialidade dele é interna. Quando a gente pensa num cérebro. A sensorialidade dele é interna. Se ele não tiver um corpo. Mas como ele tem um corpo. Ou seja, algo além dele. Onde está a sensorialidade? Ou seja. A sensorialidade, ela ganha. Para além de comunicação. Da linguagem comunicativa. Uma linguagem informativa. A linguagem informativa. É uma linguagem dos dados sensoriais. Dos órgãos sensoriais. Então, pensa no universo novamente. E pensa que os órgãos sensoriais do universo. São... Eu não tenho a mínima ideia. Chutar aqui, digamos. Que as estrelas. Só para brincar. E no caso do corpo humano. Os órgãos sensoriais. Eles são o sistema nervoso. Que é meio que o sistema de fundição. De sensações. E fundição de representação do mundo. Pensando nas estrelas. Como paralela representação do universo. Ou representação como o caso. Caldeirão de elementos químicos. Talvez faça alguma. Paralelo científico. Paralelo interessante. Não sei. Estou devagando. Mas enfim. Continuando. Digamos que o seu corpo. Começa a sentir. O seu corpo precisa do meio. Para sentir. Assim como as estrelas precisam. Das galáxias. Das poeira. Dos hidrogênios. Da matéria. Antimatéria. Da energia. Para que elas consigam virar o caldeirão. Plasmático. De sensorialidade. A mesma coisa com o cérebro. O cérebro é como se fosse. É como se fosse a estrela. É como se fosse a luz. Ele ilumina a realidade. Então. Ele é o caldeirão plasmático. Onde o DNA. Como um tecido específico. Forma esse órgão sensorial. Que é um órgão. Estritamente. Nervoso. Nervoso. Péssimo. Mas que tipo. Por exemplo. Dizem que quando você opera. O cérebro. Eu não sei. Dizem que quando você opera. Você não sente. Você pode enfiar. O bisturi no meio do cérebro. Que a pessoa não vai sentir absolutamente nada. Ou seja. O cérebro não sente a si mesmo. Ele é. Ele não tem sentimentos. O cérebro é insensível. É. Piada idiota. Mas. Enfim. Mas. O corpo é sensível. E o corpo é aquilo que faz o cérebro ter sensibilidade. Então o cérebro precisa do corpo. Assim como as estrelas precisam do resto. Para serem estrelas. E para serem plasmáticas. Então ela precisa. Para ser uma fornalha de elementos químicos. A estrela precisa do universo. Precisa da galáxia. Precisa das coisas. E. O corpo da estrela. É. A galáxia. Ou o sistema solar. Ou algo assim. Eu não sei. E o corpo do cérebro. É. O invólucro. E o limite desse invólucro. Ele não é o limite físico. O limite físico é uma fronteira de sensibilidade. Mas você só pode ter sensibilidade se você tiver o ambiente ao redor. Por exemplo. Você só pode sentir frio ou calor. Se existir frio ou calor. Você só pode sentir fome. Se existir metabolismo. Eu não sei também. Estou viajando. Mas você só pode sentir. Você pode ser vivo se existir meio. No caso. Mas. A sensibilidade. Ela é cooriginada. Com. O resto. A pegada é. A fronteira real. Não existe. Não existe uma fronteira real entre o indivíduo. E entre o meio. Existe uma espécie de. Mecânica. Fronteiriça. De movimento específico. É bem difícil de se pronunciar essas coisas. Que o movimento específico é o corpo físico. O corpo físico é o corpo individual. Só que esse corpo individual ignora o individual. É um corpo. É um corpo. Poroso. Poroso com o meio. Onde o meio da. Afeta ele. Constantemente. O que é sensorialidade? A gente define sensorialidade em cinco órgãos sensoriais. Na verdade. Isso é um absurdo. Por exemplo. Só para brincar. É. Difícil de conversar sobre sensorialidade. Mas enfim. Por exemplo. O que você vê agora. Você vê todas as cores. Que você vê o espectro da luz visível. Mas você também vê todas as outras cores. Só que elas não são computadas. Você vê o infravermelho. Você vê o ultravioleta. Você vê todas as micro-ondas. Só que o seu órgão sensorial. Ele é afetado. Por isso que ele não processa. Ele é comunicado com isso. Mas ele não informa. E a linguagem de novo. De novo no pensamento da linguagem. Ele é comunicado com essas coisas. Essas coisas estão afetando você. Se você for afetado por radiação. O seu corpo morre. Ou seja. Ele está sendo afetado. Só que o seu corpo não processa. Ele não enxerga a cor da radiação. Tem animais que enxergam a cor da radiação. Que enxergam a... Como é que é o nome? O eletromagnetismo. As zonas polares do mundo. Que é as energias magnéticas. Que são os polos magnéticos. Ou seja. Ele tem um órgão receptor de magnetismo. É palavra estranha. Mas ele percebe esse tipo de ondulação. Tem animal que enxerga infravermelho. Tem animal que enxerga ultravioleta. Mas pode não enxergar o verde. Pode não enxergar o vermelho. A nossa coloração vermelha no caso. Pode não enxergar o azul. Estou divagando aqui. Mas ele enxerga uma outra frequência de energia. Estou falando do visual no caso. Então a gente também enxerga. Só que ela não é informativa. Ela está nos afetando. Se a gente levar um ultravioleta na fuça. Eu não sei o que acontece. Mas acho que queima a pele. Ou o da câncer. Não sei. Mas enfim. A gente está sensorializado junto a isso. Só que a gente não tem a comunicação efetivada. A mesma coisa com a pedra. A pedra está se comunicando com o meio. Só que ela não tem a informação. E ela é afetada pelo meio. E ela morre. Se quebrar. Morre. Se ela fosse viva. No caso da sensorialidade física. Que é o pensamento sensorial. É o pensamento de sentir o mundo. E de através desse sentimento. Criar uma identidade. Formativa. De fronteira. Onde esse sentimento faz sentido. O corpo propagativo. Que é o corpo vivo. É o corpo de desejo. É o corpo do pensamento consciente. Do pensamento delictivo. Do pensamento cultural. Ele é o pensamento sensorial. Através. Dessa. Dessa possibilidade de. Decifrar. De computar e decifrar. As informações. E utilizar essas informações. Para se alimentar delas. A gente se alimenta dos nossos sentidos. Os nossos sentidos nos alimentam. Literalmente. A gente sente fome. Tem inúmeros tipos. Infinitos tipos de fome. A fome física. A fome mais de nutrientes. É uma delas. Que a gente generaliza para todas as outras. Existem inúmeros tipos de visão. A gente pode. As visões sensorials. No sentido do olho. De todas as cores. As visões auditivas. A gente ouve. E enxerga com o ouvido. Todos os sentidos. Eles são. Tipo. Pluripotentes. Assim. Se uma pessoa não tiver os olhos. Ela enxerga com o resto do corpo. Se uma pessoa não tiver a audição. Ela enxerga com o resto do corpo. Ela sente com o resto do corpo. Para não falar enxerga. Porque enxerga com a vista. Mas ela sente com o resto do corpo. Se uma pessoa não tiver a sensorialidade física. Digamos. Que ela não sinta na pele. Não sinta dor. Não sinta pressão. Não sinta frio. Não sinta calor. Não sinta fome. Ela perde o contato com o resto do corpo. Ela se torna uma pessoa. Que tem que ser alimentada. Constantemente. Para ela não morrer. Isso já acontece também. De você perder essa capacidade sensitiva. Se ela ainda ouvir. Enxergar. E falar. Ela tem algumas potências sensoriais. Que dão uma espécie de. Referenciamento dela no ambiente. Se ela perder completamente. Todos os sentidos. Ela se torna uma pedra. Ela é inerte. Pessoas que por exemplo. São cegas desde nascença. Dizem que não conseguem sonhar imagens. Pessoas que são surdas desde nascença. Dizem que não conseguem sonhar. Sons. Porque não tem esse conceito. Aplicado. A realidade orgânica. Digamos. De cicatriz. Cognitiva dela. Então. O pensamento sensorial. Ele é um pensamento cooperativo. E comunicativo e informativo. A partir do momento que ele tem a interação efetivada. Se a interação não for efetivada. Se a pessoa não tiver a visão. Que a gente chama de sentido sensorial visível. Ela não tem essa imagética. Imagética. Representada no eco. No eco sensorial do sistema nervoso central. Então o sistema cultural. E o sistema de sensorial. De pensamento sensorial. É um pensamento interativo. Constante. De comunicação constante com o meio. Que acaba se informando. E uma informação é. Uma informação intelectiva. Então ele vai partir do campo do desejo. Que é o campo da necessidade instintiva. Que vai para o pensamento consciente. Vai para o campo intelectivo. Que é interpretar essa sensorialidade. Que é no tecido específico dele. E ampliar a consciência. E nisso ele amplia junto a cultura. Os mecanismos de linguagem. Descrevendo aquilo que sente. E colocando aquilo que sente. De maneira mais ordenada. Digamos. Que é dar nome específico. Para sentidos específicos. Como eu falei. A gente sente. Pluripotentemente. O olho. O olho. Por mais que ele não esteja sentindo. Ou pressão. Ou frio ou calor. A luz. Que ele enxerga. Ou que ele dá para o cérebro enxergar. Que ele percebe. Ele é o receptor. Para dar para o cérebro enxergar. É. Nada mais. Nada menos. Do que a pressão. Do que o calor. Do que o frio. Do que. O que. É o paralelo com o que a pele sente. E o que ele ouve. O que a visão escuta. É metáfora. Sei lá. Uma coisa linguística. O que a visão escuta. É semelhante ao que o ouvido escuta. Do mesmo modo. Que o que o ouvido vê. É semelhante ao que a visão ouve. Eu sei que ficou bagunçado. Mas é essa a ideia. Os órgãos são pluripotentes. E por mais que você não tenha necessidade. Necessariamente. De ter um receptor específico. Um receptor sensorial. Visível. Um receptor sensorial auditivo. Ou degustativo. De paladar. Ou tato. Qual o outro sentido? E o cheiro também. Ou de. A apreensão. De olfato. Existem infinitos olfatos. Infinitos cheiros. E um olfato que aconteceu ontem. Pode ser um olfato completamente diferente. Do que aconteceu hoje. Ou um minuto depois. Então. A sensorialidade. Ela não é apreensível. Num instante. Ou determinável. Ela não pode ser uma carga determinada. Então. Você enxerga o mundo. Um segundo antes. E um segundo depois. De maneira diferente. E não é o mesmo sentido. É uma sensorialidade. E uma realidade diferente. A realidade se transformou. Completamente. De um segundo para cá. E a sensorialidade. É computada. No cérebro. Informando o cérebro. E colocando num pacotinho. Num conceito. E esse conceito. Se dá. Junto ao conceito de movimento. Junto ao conceito de tempo. Junto ao conceito de. Tendência a manter. Uma correspondência constante. Com o meio. Se o meio não se transformar radicalmente. A correspondência constante. Vai na linguagem. E a linguagem. Vai dar aquilo. Como se fosse um objeto. Uno. Indivisível. Ou. Experenciável. Apreensível. Foi apreendido. Agora. Ele é o mesmo objeto ou não? Não dá para saber. É a mesma percepção ou não? Não dá para saber. É uma outra percepção. Enfim. Você pode escolher. A escolha é arbitrária. Mas a escolha é uma escolha sua. Você pode dizer. Sim. É o mesmo objeto. Sim. É a mesma sensorialidade. Ou não. Não é. Ou é as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser quântico também. Pode ser e não ser. E nisso você forma a sua cognição. A cognição. Ela é sensorial. Se você tiver um cérebro isolado. Você não tem a cognição. A cognição. Ela é dada. Através dos estímulos externos. Dos estímulos com o meio. Que também não quer dizer que seja meio. Que é você também. Que é a propagação do seu próprio corpo. Que é a propagação da sua própria existência. Que é o todo. Que é a realidade onde você está inserido. E nisso. Os estímulos sensoriais. Eles formam a capacidade de fronteira. E a capacidade de fronteira. É a capacidade de cognição. E a capacidade de autoconsciência. Quando você se torna autoconsciente. Quando você não tem essa capacidade de fronteira. Você só é consciente. Você não é autoconsciente. Você pode ter uma consciência de um desejo. De um ímpeto. De um instinto. Que é um pensamento instintivo dos outros vídeos. Aqui no pensamento sensorial. A partir do momento que você cria um órgão específico. Para sensorializar. E para interagir de maneira mais exitosa. De maneira mais perfeita. De maneira mais adequada. De maneira bem sucedida. Com um meio. Que consiga ter finalidades específicas. De acordo com as suas. Intenções corpóreas. Ou intenções. Individuais. Intenções orgânicas. Intenções orgânicas. É bom. Intenções orgânicas. De acordo com as suas intenções orgânicas. Sendo otimizadas em tecidos específicos. Sensoriais. E de computação da realidade. A realidade começa a literalmente se iluminar. Assim como o Sol ilumina. Os planetas. O cérebro ilumina. Os tecidos. E ilumina o corpo físico. E ilumina para além do corpo físico. O corpo do meio. Que é parte do seu corpo físico. Porque o meio e o corpo físico não tem uma fronteira real. Mas ele cria essa dicotomia fronteira não fronteira. Essa dualidade de fronteira não fronteira. Onde o outro é o outro. Mas o mesmo é você. Ao mesmo tempo é você. E você é você. Ao mesmo tempo que você é o outro. E você só se forma nessa teia. Não tem como ter cognição fora da teia. E não tem como ter sensorialidade fora da teia. Embora. No sistema orgânico. De fato. Acabou se especializando em um tecido. De acordo com o que a gente entende. Epistemicamente. E culturalmente. Porque é uma filosofia cultural. É um pensamento cultural. Dentro do pensamento sensorial. Mas temos o órgão central. Que é o cérebro. Que é o processador. Que é o aglutinador. Que é aquele onde a comunicação se torna informativa. E a informação se torna realidade. E a realidade se torna tudo. Linguagem. Se torna potência ativa. Se torna desejos. Se torna as volições dos mais diversos. Que são a autoconsciência exercendo a sua própria potência. Se torna os instintos direcionados para N tipos de vontades. E se torna a cultura. E a cultura direcionada sensorialmente. Para todas as tendências culturais possíveis e impossíveis que a gente tem. E tudo isso. Nos órgãos sensoriais. Como eu falei. São delimitativos. E informativos. Porém. Eles são apreensivos de parcelas. Eles não conseguem apreender a totalidade das coisas. Então. A totalidade cognitiva do ser humano. É limitada. Porque ela não apreende. Todas as frequências informativas. Sensoriais. Que o mundo tem. E ele não se relaciona com todas as sensorialidades. Com as outras energias e ondas. Que a gente descreve. E consegue captar através de outros mecanismos. Que são uma terceirização do sensorialidade. Por exemplo. Mecanismos que enxergam infravermelho. Mecanismos que enxergam ultravioleta. Ou que ouvem frequências sonoras que a gente não escuta. Ou que sentem intensidades. Que a nossa pele. O nosso tato não consegue perceber. Interagir. E enfim. A expansão do humano. É transformar o meio. Sensoralmente. Para conseguir novas sensorialidades. Ou seja. Expandir o nosso corpo físico. Através de uma expansão. Ciborgue. Talvez. Expandir a sensorialidade. Para apreender a realidade. De maneira mais completa. Não que ela não seja completa na parte. Que é a gente. Mas ela é mais completa. No sentido de que ela dá maior tonalidade. E diversidade de sensibilidades. Ou seja. A sensorialidade. E a captação do cérebro. Se ele conseguir processar isso em informação. Ele vai expandir a sensorialidade. E expandir. As fronteiras da existência. Ou as fronteiras da realidade. Através da cognição expandida. Que se dá através de uma sensorialidade expandida. Então a gente precisa ter mecanismos. Que se caso não são orgânicos. Que podem ser mecanismos mecânicos. Que não fazem parte do corpo físico. Para captar. Depurar. E informar. A nova dinâmica de interação com o meio. Bom. Acho que é isso em geral. Enfim. Isso é pensamento sensorial. Pensamento sensorial. É pensamento de estímulos. Interpretados. Só que são linguagem. Estímulos de linguagem. Pensamento linguístico. Esses estímulos. Como eu falei. Só para terminar. Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Porque eu não sei se ele está bom. E eu não sei se eu vou começar a me repetir aqui. Porque tem muita coisa que vem à minha cabeça. Enfim. Mas eu vou acabar por aqui mesmo. É melhor. Deixa eu só nesse. Se caso tiver um adendo. Um anexo. Novas explorações. De palavras. De conceitos. Para definir o que é pensamento sensorial. Eu ponho ele de novo. Mas o pensamento sensorial. É meio que um ponto de partida. Que aglutina. O pensamento intelectual. Digamos. Aplicado. Que é o seu intelecto. Através da reificação dos conceitos cognitivos. Que são os conceitos da fé aplicada. Ou da crença aplicada. E da fronteira aplicada no outro. Ou seja. Que é descrever a realidade. Que é descrever o meio. Que é descrever a existência. Através da sensorialidade. Através da linguagem. Do pensamento linguístico. Do pensamento sensorial. E do pensamento intelectual. Aplicado. Em domínio de... Fronteiras fluídas. E... Etéreis. Etéreis. Eu não sei. Fluídas. Efêmeras. Fluídas. Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu começo a pensar umas coisas bizarras. Eu não quero falar elas. Mas enfim. É difícil de falar. O que eu penso. Imagina. O que eu não... Enfim. É difícil expressar o que eu estou falando aqui. Imagina. O quanto minha mente vai embora. Entendeu? Porque... Tem infinitas percepções sensoriais. Diversas. Que a gente... Como eu falei no outro vídeo do nosso EP. Tem a... Atrofia da cognição. A cognição começa a atrofiar. Então você começa só a pensar de maneira delimitada. E não abre a caixinha para pensamentos diversos. Por exemplo. A gente pensa que tem cinco sentidos. Mas a gente pode diversificar isso aqui infinitamente. E pode mudar todos os parâmetros. Do que significa enxergar. Do que significa ver. Do que significa ouvir. Do que significa testar. Do que significa... Enfim. Ter várias pulsões. Que te orientam. Como uma espécie de radar. No meio. E esse radar. Ele consegue se direcionar. Fisicamente. Se movimentar fisicamente. Para um lado ou para o outro. Para ter êxito. Na sua autossubsistência. Que é manter a sua organicidade. Ou a sua tendência. A manter uma forma mais ou menos identitária. Que nada mais é do que o corpo orgânico. E o órgão central. Que é o cérebro. É o órgão que faz a função mais pesada. Desse corpo como um todo. Que se movimenta. Que é o processamento da comunicação com o meio. Que vira informativa. E vira sensorial. E ela é sensorial. Porque ela é a transmissão dos estímulos. Dos estímulos com o meio. E cara. Eu falei mais cinco minutos. Eu não queria falar mais cinco minutos. Eu devia ter parado o vídeo antes. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo OCP. De pensamento cultural. Com outro segmento. Que eu não sei qual vai ser. Foi o pensamento da linguagem. Pensamento linguístico. Esse aqui foi o pensamento sensitivo. Pensamento sensorial. Dentro desse campo específico. E eu acho que ficou interessante. Mas bizarro ao mesmo tempo. É isso pessoal. Até mais. Falou.